Oi rapaziada, só queria avisar que tá saindo vídeo do canal 2, lá eu vou postar vídeo resumindo alguns filmes e séries, então se você quiser deixar alguma sugestão lá mano, se inscreve lá, deixa o like e comenta lá. Não, enquanto esse vídeo tá saindo, eu já tô editando um pra lá, então vamo lá mano, que quando não tiver vídeo aqui nesse canal, vai ter no outro. Esse vídeo aqui eu já tinha feito antes, mas o YouTube apagou, e então decidi refazê-lo, não tem as vezes as cenas, então as cenas estão totalmente diferentes, então se você quiser a parte 2, deixa muito like e comenta aí. E pra você que tá precisando de um aplicativo para assistir seus filmes e séries, mas tá sem aquela grana, calma aí meu consagrado, eu tenho uma solução pra você. A solução é simples, é só baixar a Eucine, que é uma plataforma de filmes e séries totalmente gratuitos, com diversos filmes no catálogo, filmes lançamentos e etc. E pra você que é otaku também mano, não fica por fora, tem muitos animes lá, pega a calma do mano nós. É isso, tamo junto e fique com o vídeo. Minha família, minhas regras. E se alguém quebrar essas regras, eu mato. Eu não sou o príncipe do quartel, amigo. Eu sou o rei! Mostre algum respeito. O seu amigo vai morrer no fim de semana. Significa que eu quebrei uma das suas regras. Eu ainda não posso ser morto. Eu sou imortal. Quem tem poder agora? Amigo. Por que você fez isso? Eu sou o alvo. É pouco pra mim. Vocês vampiros jovens, tão arrogantes, como ouço entrar aqui e me desafiar. Não pode me matar, velhinho. Não faz parte do acordo. Silêncio. Eu sou um original. Gastro e respeito. Silêncio. É inteligente virem sozinhos. E quem disse que viemos sozinhos? Trouxeram um lobo pra minha casa? Trouxemos um alvo. Esse é o RDR. Parece que os explosos. Tá bom? A única coisa que pode fazer é me matar. Então continue. Acabe logo com isso, Klaus. A morte traz mais paz do que você merece. É melhor deixar você vivo. E a cada manhã você vai acordar sabendo que a sua vidinha infeliz só continua por minha vontade. Viva o resto dos dias sabendo que você é nada pra mim. Vão se lembrar de mim, Klaus Michelson! Seu criador. Eu te conheço. Eu sei o que você é. É um fanático. Me conhece. Você nunca viu nada como eu. Eu sou o alfa dos alfas. Eu sou o ápice de todos os predadores. Eu sou a morte, o destruidor dos mundos. Eu sou o lobo demônio! Tire seus híbridos de Mystic Falls. Ou eu mesmo vou fazer isso. Se você continuar me ameaçar, eu vou ser forçado a retaliar. A matar gente. Eu não me importo. Stefan já tá de saída depois de uma visita frustrada. Pois é. Menos uma. Você pode querer mandar os outros embora antes que fique feio. De novo. Você rasgou minha camisa. E você quebrou meu nariz. Duas vezes. Cicatrizou. E quebrou de novo. Duas vezes. Vai, senta na ponta do alfas, mãe. Vai, senta na ponta do alfas. Três, agora. Só isso? Ele deixou você? A minha intenção era torturar ele por um tempo. Achei que ele ia tirar no cara ou coroa. Cara, ele escolhe você. Coroa, ele escolhe... Eu escolho o cara. Antes que vocês corram em direção à morte quase certa... Como seu criador, eu peço que vocês entreguem apenas um pouco de bom senso. Somos vampiros anciãos, Elijah. Quase tão fortes quanto você. Então vocês quase terão sucesso em nos derrotar. Caralho! Eita, a DJGB. Sou Elijah. Já ouviu falar de mim? 7 de dezembro de 41. A queda do muro de Berlim. Foi em 89. Estou bom com datas, senhor. Vamos ao ano. Ato dos direitos civis. 64. Assassinato de John Kennedy. 63. Martin Luther King. 68. Lincoln. 1865. Roe contra Wade. 73. Brown contra o Conselho. 54. Guerra da Coreia. Foi de 50 até 53. Ah, acabou em 52. Na verdade, senhor, foi em 53. Alguém olha rápido. Foi em 1953. Malco é bom. Você passou dois mil anos esperando que eu morresse só para estar comigo, quando o universo sabia que eu pertencia a outra pessoa. Não torna sua existência, sei lá, um total desperdício. Eu te amei. Tá? Entra na filma. O perigo se aproxima. Você precisa de mim. Eu sou o Klaus Michelson. Eu não preciso de ninguém e não serei ameaçado por homens fracos. É de mim que os homens fracos têm medo. Lembra de nós, Caroline? Tem muito mais desses por aqui. Quem é o próximo? Eu faço isso o dia todo. Não se sinta tão culpado por isso. Estávamos afastados na época. E aí então, quando acabou, acabou. Por que não conta a história completa, Demo? Não me lembro de dizer que você podia falar. Eu disse que ele podia falar? Eu não me lembro. Então fica quietinho aí. Vai, 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 vai.